A minha cabeça está buscando a salida. Uuuuh! Põe-me quatro horas. Halt flechas, um caliente e um frio. Não está com a minha paia de calor. Está com a minha quadrilha emocionada profunda como a minha experiência aqui ontem. E mais? Tá tipo de paixão para o tempo originar por uma obsessão de meu corpo jovem porque está popular. Por via desparcer. E por ação emocional desordenada também. O resultado final de um deseo forçado em minha adolescência é assim também desparcer. O santo que ganha e aprovação de um homem está de menos importância para a minha avó aqui. Para a minha igreja, o que é importante? Está com muitas centímetros em companhia de certas pessoas. Claro. O tipo é? Que pensa? A flaca de pensa, dê-me? Está no de menos! E dá conta também para a família, amigo não, colega não de trabalho. Tu rende. Para a minha, dá conta. O que a minha pensa é importante. Duos, outro. Pame, tá no de menos. O que é isso? Vou dar certo. 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 Vou dar certo pra mim ouvir de palavras aqui. Eu prometi começar até pra me trocar. Ele truco e eu vou conseguir um preto. Que é que é isso? Toda a droga me fixa, ele vai informar o exacto de S. Ele está acontado também. E já comendo para pegar o sonho, mas isso é só me liberar pouco a pouco e começa a pensar. Plambari. Fatal. A parte de ser malo e morte e medo. Pior! Trau um buraco de água, daqui com o rama por lá da extrema cama, arranjada para buscar o seia. Vai imaginar-me sem pai a boi. Sim, me importa. Sem pai a boi. Tiramos mesmo, tá? Não, Lorena... Começa a programar e planta, trove, ponto a ponto. Revolve. Não me cai droga. Não, 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 não. Não me cai sim, tá? Sim. Abre-me a boca. Sim. Lorena... E tem um cheiro de boca, tá? Um reto passa de mim frio e ralegai. Não! Não! Lento ali, preto, horroroso. Não vou seguir caipai a boi junto e junto para sempre, sempre, sempre em profundidade. Não vou seguir caipai. Miedo cobarde. Ah, sim. Hora com apenas os animos mesmo. Ah, e bebendo o bote coñado mandou. Vergonçoso. Mare, importava da ti um amigo. Um rende. Um rende. Um rende. Oh, Lorena. Oh, Deus! Manda-me um amigo! Não, não, não. Insuficiente por acho. E porra. Não comecei a rezar a Daniela, a Virgem Maria, que foi chique de sônia assim a mim e que nunca vai louvidar. Mama dolorosa, mama e tua pena, pide para nós. Ostrei de la mão, mama e ele clemência, pide para nós. Palabra, não? Cala-me o coração, cala-me a maia. Cala-me, 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 cala-me-la, cala-me-la. Oh, Deus. Cala-me. O que é ridículo? Que pensamento macabro. Certo. Ah, sim, macabro. Ah, sim, macabro. Ai, stop. Oh... Uh... A nossa nossa nostalgia, a vida já era, e era quando eu estava com a água com a nossa tanta burra se não me passava e pagava. E a coisa mais triste da nossa geração, uma grande parte de nossas vidas não estava naquela parede, com o sistema de vida. Pensei de flor de nossa vida, a nossa rainha nos confrontar com o sofrimento de divórcio e soledade. A nossa cidade doelha, e com outra nada agradável, a nossa cidade não só atreveu a mais bonita, mas agora ainda a nossa cidade falta de jovem pareja, nossa angela e jovem pareja, com sua família, um hogar sólido, uma barranca firme. E aí, por um momento, há algum momento. Música Ai, vira-víeu. Miedo que cada vez é morto está alcançando. Me tá vindo a mim mesmo, não preso a rapaz. Mas vai lá. Até com Santa Teresa trove-me diante. É o medo de morrer. É o último desvendida. Mira aqui, me tá. Gente falso, aromatismo, handicap físico, soledad. Soledad de um mundo que não desistí. Um mundo que está seguindo assim em nós. Quanto é? É o tipo de idade que está vivendo. É o tipo de idade. Deseir de reais. Deseir de coisa. Por que vocês são tão 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 tremendo? Como que vem? Vocês estão tão 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 entrando, não conta mais. Como? Quanto, assim? Mas quanto é por que você está? Eu sei. 43. Mas tudo bem. Ah, não? Para mim, amam-te. O que eu sempre pensei é que o ano passado. Minha mamãe vai no caminho e diz que não pode ir comigo. Naturalmente, ela permitiu que ela ia bombar. Ela nunca soube. Eu estava sabendo que consegui o que ela faz. O tempo eu estava pequeno. Minha mamãe estava na fundação, já sabia que ela ia pegar. Minha convicção e insegurança estava em conflito com o outro. O homem não me vê mais. E o mesmo é que eu me lembro. Até que minha mamãe voltou, ainda eu estava tendo uma dúvida de que ela ia com minha mamãe. Aí a passar, minha mamãe, estava ajustada com uma operação de coração. E eu não posso me lembrar como ela ia me avisar. Eu estava cansando, eu estava cansando, um dia minha mamãe não vai me ligar. Eu estava cansando, um dia minha mamãe não vai me ligar. Eu estava cansando. Eu estava cansando. Eu estava cansando. Eu estava aốm. E eu estava cansando, e eu estava cansando de olhar. E eu estava cansando. E eu estava cansando de olhar para, e eu estava estou cansando agora. Por exemplo, eu estava cansando que ela era desigual. Se a mamãe não disse nada, se a mamãe não está humilha triste, imagina. Basta, basta, basta. Basta, tranquilo. Mãe, você acorda de quem lhe disse a sua mãe? Já passou. Quem lhe disse a sua mãe? Você sabe? Eu estava exigindo a minha mamãe. Eu estava acordando um dia, uma rogada, mas eu realmente peguei a minha mãe. A minha mamãe me disse, não. Eu não vou ser agora aqui, só me tenho que cozinhar, mas se você não, 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 até a hora eu vou dar a 7, mamãe. O que é de verdade? Agora a minha mamãe vai cozinhar, me trouxe comida para mim, o que a mamãe vai dar uma bonita chemise para mim. Ah, é delícia. Mas eu posso ser com a mamãe. E o pai assim estava tão horrível. Marrosso. Nunca de minha vida, mamãe, um tela de marrosso, hein? O que é isso? Horrível. Porra? Espanta. Anto que vem bala, bala, blanca. Jesus, você está esquimando assim. Manco é pai, eu não me sonho e me entende de casa. Ah, não, é um corpo. Nunca de minha mamãe era assim, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amãe, esteja grande. Ah, o que é isto aqui na vida? Eu não me esqueça, mas eu não me lembro da felicidade com a minha vida. Ah, o que você me levou a me? Ah, o que você me faz com você? O que você me faz com toda essa questão? Não, não. Não, não. Não. a gente não sabe a minha filha a minha filha que bom a minha filha boa me dá muito espantado o que? posso dizer a minha filha, Aldo? pode entrar? uma hora depois a minha filha a minha filha sim a minha filha a minha filha não me parei se a minha filha como estudante me dá medo para sair do meu estado a minha filha eu estou espantada com a minha filha mas não é minha filha até a minha filha, até a minha filha 20 anos passaram a minha filha, cada 10 minutos para a minha filha a minha filha, uma filha uma filha uma filha você sabe? a minha filha a minha filha a minha filha basta basta com homens basta o que? eu vou eu vou eu vou basta que a minha filha não é minha filha não é que a minha filha basta com sexo terapia tudo 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 para a minha filha precisa já sabe? há muito tempo a minha filha Amizinho, não está perdendo tempo, vai explicar nenhum caco bem nada, você sabe? Não estou comandando a mim, tá? Se me viste, você sabe, quantos homens eu estava tendo com tanta espalda. Olha aqui, eu estava tendo um, não? Eu estava tendo um fai especial para a gente, não é? Um fai? Sim. E um outro estava tendo um espalda em sua cama. Mas se muitos homens que ela pique, até estudia ela, então, bem mancha sua cama na cara de guerra. Um outro um gai comitado com um ai a largo, um outro tipo, que agora com sua barriga está bem, é do que sabe, assim. E cada só, agora aqui, um bem, nada, 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 nada personal, nada personal. Mas, por favor, faze-me um favor, vai! Eu, 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 doro você aqui, entendi. Você só é dessa uma, meu pai. Um, muito? Ele tem um vestido de um banho. Esse vestido de um banho, de avião. Como está assim? Neste está pedindo? Não, como está assim, para aí? E agora tem o chão, assinam mesmo, peraí. Um outro um, bah, tá amigo, esteve para a sinho aqui? Tem um caixa de oficina de ministro. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, buscar o direito. Bem, eu te aviso a vocês. Todas as coisas não são mais. Mas o que eu não posso aceitar, está como eu não tenho um jogo, como... Você sabe, não? Tempo. Mas ela me contava que um ano de 40 anos estava com ela. Sim, mas em vez de ficar com a curva, em vez de ficar com a curva por 40 anos, é perigoso. Mas como eu disse, está claro. Você sabe que três mulheres como eu não sei, não é? Mas eu não tenho tempo. Eu busco um homem, um amigo, saia no estado e dizia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para manter uma relação com ela. intersex, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para manter uma relação com elas, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Comentinho, para que puderá-lo, sabe? Não, não é que nem... Não, não é que nem para cá, não é? Você sabe que... Mas, sem tantos abortos, você não quer que eu nunca mais me empolgue, eu não faço isso. Você sabe que... Você tem ganas de mim? Um giú para me cuidar. Um giú para mim. Para me juntar na minha braça, para mim... Carga, vai e vem com ele. Eu quero ver... Aí não está lá, tá? Não! Ainda por... Me... Me empolgou a sua casa, me empolgou a sua casa, me empolgou a sua casa e me empolgou a casa. Daqui como deve-se escutar meu amor aqui, eh? Com ele? O que passa a morrer, não? Não, 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 vim aqui, vamos. Vim, vim visita. O que vai fazer? Vim, vim, senta. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Ai, Deus. Ai! Vim, vim. No mesmo momento, não come mal, disse a minha mamãe, deseando seu morto. Mas, vai parar com as minhas palavras atrás, mas o seu coração me repetiu. Mas, vai para a minha dor de lágrima de tanto e hora. Para a sua vida, eu pedi por mim. De minha alma, não vai me repetiu. Eu te amo. Eu te amo, vim. Eu te amo. Eu te amo ver como caro com a minha cabeça. Eu te amo. 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 um pouco vela, não? Começou a iluminar o câmbro com o colorão suave. A sombra de minha mamãe não estava trabalhando com o câmbro, não? Diga-me o dê-la de mim, me sombra para depois... para quê? De repente, minha mamãe pula lá, paga vela, não? E não sombra dispersa. A minha casa está quieta, você vai sentar e me caminando para analizar a minha mesa. Quando a minha mamãe pula lá, paga o outro, no fundo da mão. Minha braça não cruzou o rosto, estava com o gáslado de retorno de sua cintura. Minha cabeça leva a seus olhos como se fosse procurando a sua espécie. Para segurar a minha mesa de sua criação, não? De minha habilidade? Minha casa de vez em quando, não? Suspirou na larga e suave. Costa que a mesa sem a mim tenha um ano. Para comprar simpatia. Assim é dito. O tempo e o nome não estava tão muito mais. Mas eu não fui. Sem papo, um pé de palavras, não? A minha mãe não sabia chegar a um arreglo com o outro. A minha mãe, com meus suspiros tão largos que estava falando. Mas eu dei minha cabeça mais e mais conta de tempo para me desistir. Minha mãe ofereceu-me a sua escada e de pronto para virar o tamanho de um tablado. Ela reagiu sua mão e ela passei em cima da minha cabeça. Um gesto de carinho. A minha mãe, com a liga e com a liga e com a liga e com a liga. A minha mãe, com a liga e com a liga e com a liga. A minha mãe, com a liga e com a liga e com a liga e com a liga e com a liga. A minha mãe, com a liga e com a liga e com a liga. A minha mãe e com a liga e com a liga e com a liga. O que é isso? Carol? Ai, Ana, me largo. Ela estima-me cegamente. Max! Minha inseguridade é o mistério de minhas rosas. Max! Esta é a minha príncipe azul. Todas as coisas estão interessadas, tanto bom como mal. Eu tinha que apresentar um rex. Eu consegui tirar o turno que estava sendo preso. E aqui está a fim. Eu não estava na minha casa, Lorena. Eu estava na minha casa. Eu estava na minha casa. Eu estava na minha casa. Eu estava na minha casa completamente. Eu estava na minha vida. Minha alegria. Minha éxito. É inseguridade. É frustração e é banalidade. Eu estava na sua parte de minha existência. Nunca me não pense em me separar. Nem mim mesmo. Nem eu. Foi minha experiência. Foi minha experiência. Eu queria ficar na minha casa. Não me lembrar. Você me escolheu. Não está devido a viver. Nós estamos nos planetas. Nós estamos nos relacionados. Como o que mesmo? Tem tempo muda. Tem milhaiantas coisas como a Razi. Ah, sim? Que casinha? Traja por exemplo. Traja? Razi trabalha social. Branda de um Uchiquim. Vai do Tê, por exemplo. Não, não. Ela não queria. Que quer dizer? Essa é a tua voz? Não, não. Que mais espera? Ai, eu sei. Que mais? Que mais? Não tem mais com mais. Não tem mais. Olha. Vou por direita de boca. Que mais? Vou por direita de boca, vou por banho com vacância, vou por amplia boca de roba, como se fosse um dos. A que você? Que mais? Que mais? Que mais você? Que mais você tem de assim. Então, para ser estranho, para sobre a nossa, para a nossa. Que mais você? Que mais você tem feito de espaço. Então, para saber como você está fazendo isso. Entender? Não sei o que a gente tem aqui. Que que é isso? Nós vamos fazer exercícios para barriga. O que você tem de barriga? Como você tem de estar voluntários? Para participar nas demonstrashões políticas. Politicas? Porque não tem mais. Que mais não tem mais. De visitar nenhuma mansecure ou pedicura. Não tem mais. Não tem mais também. Não tem mais isto. Que mais não tem mais. Nós vamos cuidar, nosso homem. É verdade. Nós estamos com todas as famílias. Quanto dia, Antô? Não. Você não está querendo comida a ti. Muita a ti, sim. Antô, nós estamos só para nos carregar. Me está querendo simplesmente nos dar, se nos costa tão bom, já está melhor. Quanto? 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 Muito, 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 muito mais. Dê-me irá, Isaú. Dê-me uma coisa. Minha está querendo ter doutor. Minha está querendo psiquiatra. Minha está querendo ter cumprimento e costa louco. Minha está querendo ter cumprimento e costa louco, como você faz agora aqui, não? Está analisando que realmente você vira mais objetivos. Caramba! Objetivos, gente! Minha está me movendo em animais escuros, não? Minha está pensando em paciência. Tanto tudo o que eu gosto é dizer a verdade, sim. Mas simplesmente, minha não tem de ver se não tem nada. Pô, Maria. Chico. Ei, você não é? Você tem um carácter, sabe? De várias maneiras. Minha está me fazendo um peito. Eu não perdi um problema. Ou seja, quem tenha um problema? Quem tem nenhum problema? Se eu for o peito, eu tenho um problema. Não! De uma vontade que eu tenho um problema. Não vai estar andando bem como se eu for o peito. Quem tem um problema? Não! Quando você fazer mal a criação, você mesmo não vai ter uma pitação mal criadação? Ah, eu não sou! Eu não acredito que a natureza vai romper essa comportamento. E você sabe que a natureza é assim? Ah! Mas isso está assim, não? O sangue é bom para a natureza com as pessoas. Você nunca sabe. A natureza é pura. 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 Não, não. Pois não, mas... ... que não. A natureza é pura. A natureza é pura. Não, nem. Você não conseguiu a superação? Um pra você conseguir. O que você conseguir ter feito real? Muito boa não! Agora, o que é tarde? Agora. Você deve fazer um domingo mais sobre a noite. Isso. Notícia de 1 agosto. Mas eu estava na marcha dura, no momento da marcha dura, para me tomar uma decisão, daqui a pouco, me está crescendo de lado, de maneira como está na mira, você está passando por aqui, na minha casa. Sim, você está contendo, não? Eu tenho que ver, você está passando. Me tem com o pai, está me danado. Sim, eu tenho que ir para o Guarulano. O que é passador? O que é passador? Você estava com um trame inteiro tarde, não? Basuque. Sim, sim. Basuque tem com o Pinitê, não, 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 não. Deus, não, 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 não. Deus não, 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 não. Tanto, há uma reunião de estado, uma reunião especial, e eu vou me dar uma reunião e agora ela vai estar na cidade do tribunal. Vão me invitar Jesus, ela vira mal e ela está com o outro susto. Eu não me chamo de ambulância, a polícia está vindo, doctores, mas quando chegaram a casa, ela vira mal. Ela vira mal. Eu não sei, mas vamos nos pedir um minuto para mim e partir para fazer noticia. A sobre a compra de moça, principalmente, vocês. Eu não sei. Você está com a ansiedade? Você ataca a ela, Rose? Ela é um ataque cerebral. Ai, amor. Deus, Deus. Você está com a ansiedade, Rose? Você vai regalar alguma coisa? Não, eu não sei o meu papo agora, mas eu vou com a Lorena. Eu decidi que você conhece agora. É um bom tributo de nada ainda. Não, eu quero ver você. Eu não estou com a decisão. Eu não sei para todas as coisas assim. Quem vai querer? Tudo bem? Este carro está vendo aqui. Você está ficando. vocês não estão ficando bem. Nós. Nós? Sim, nós seres. Sou minha amiga. Nós vai ter a sua vida de uma outra maneira que nos acostumbrar. Te assinalei o comissário de um motivo fundamental para que antes nunca morreram a carga morta. História é sempre a considerar a mulher carregada de vida. Assim está. Mas morta da parte de vida. E nós temos a luta. E nós saímos de frente. E nós está consciente de sair. Também sei, ora te disse, da nossa última palavra. Conta cándanos de fundo e ven a seu último lugar de sossego. Sim, não está bem. Iba a sua besura. A CIDADE NO BRASI Cargando de vida, o cargando de vida, o cargando de vida, o cargando de vida, o mirou-xi. Amém. Amém.